Este ano, o número de transplantes de órgãos do Brasil teve queda. O número de doadores notificados caiu 1,4% e o de doadores efetivos 0,8%. Devido a essa queda, a meta do Ministério da Saúde para este ano foi revista. Antes, era de 17 doadores por milhão de pessoas. Agora, passou de 15 a 15,5 doadores por milhão de habitantes. Por órgãos, as doações também caíram. Os rins teve queda de 7,6% no número de doações. O fígado, 0,7%. Coração, 1%. E pâncreas teve queda de 24% nas doações. O único transplante que teve crescimento foi o de pulmão, com 19%. Em Matão, a situação ainda é mais crítica. Nos últimos cinco anos, aconteceram apenas três doações de órgãos na cidade. Número considerado muito baixo. Por esse motivo, a direção do Hospital Carlos Fernando Malzone criou uma comissão intrahospitalar de transplante de órgãos. A ideia é otimizar o mapeamento de doadores em potencial em todas as alas do hospital, e não apenas na UTI. Sempre em que há possibilidade de doação de órgãos, nós somos contratados, a gente vem até o hospital e realiza a entrevista familiar. O principal motivo de queda das doações foi provocada pelas famílias, que não estão autorizando a coleta dos órgãos de parentes que vieram a falecer. Em sua maioria, porque não ficam sabendo se o parente queria ou não doar os órgãos. No primeiro trimestre, em todo o Brasil, 43% das famílias abordadas pelas equipes dos hospitais não autorizaram a doação. Os transplantes de órgãos só são realizados com autorização dos familiares mais próximos, mesmo que o doador tenha feito um documento autorizando a doação. A gerente de enfermagem do Hospital Carlos Fernando Malzone explica que o processo de doação é bastante complexo. Aqui no Brasil, se a pessoa assinou um documento, que antigamente se assinava o documento na carteira de motorista, não tem validade aqui no Brasil isso. O que precisa é a pessoa ou ter expressado esse desejo de ela estar doando os órgãos, e a família estar ciente desse desejo, o que facilita, porque aí é a família que tem que fazer essa autorização. Que quem vai consentir nessa retirada, nessa coleta do órgão, nessa doação do órgão, é o familiar. Então a decisão final é do familiar, é ele que assina. Exatamente, é do familiar. Desta forma, o trabalho de abordagem da família se torna fundamental, mas principalmente o ato das pessoas em falarem aos familiares que possuem o desejo de doar em órgãos. A neurologista Liliana Ujikawa fala sobre a importância de se doar os órgãos. Já foi feito um estudo pelo Estado mostrando que o número de doações que a gente tem em relação aos potenciais doadores é muito pequeno. E com essas doações, se a gente conseguir otimizar o número de doações, a gente poderia estar ajudando a salvar muitas vidas. Uma pessoa jovem, com um coração bom, todos os órgãos em bom funcionamento, às vezes você consegue ajudar três, quatro pessoas de uma só vez.